Olá, sejam bem-vindos a mais um PEM RESPONDE! Êêêêê! Essa é a edição especial porque o WandaVision tá muito bom e o 2.0 saiu. Estamos todos felizes? O verão que tá felizíssimo! Eita, sorridente! E a primeira pergunta vai pra todos, pergunta do Catraca. A pergunta é que tem que ter toda semana, mas é... Como vocês se mantêm motivados, mesmo com tantas críticas pesadas o tempo inteiro? Essa vida de pro-pleiro é muito difícil. Como vocês se mantêm motivados? É o objetivo final, né? Sempre, eu acho. Claro que cada jogador tem sua meta e tal no final, mas o objetivo do time no final é trazer o título pra torcida e acho que não só pra torcida, né, cara? O jogador em si, ele quer alcançar o objetivo dele, então por isso que ele tira forças aí pra se dedicar e continuar treinando. A voz da experiência! Já vamos emendar com uma pergunta pro BRTT, do João Madeschi. Gostaria de perguntar ao TT sobre qual o segredo dele pra manter o encanto em competir e sempre manter o alto nível. A propósito, parabéns pelos 30! Obrigado! Cara, manter o encanto é... não é difícil essa, eu simplesmente amo o que eu faço. Eu faço isso, eu compito há uns 15 anos já, então... É difícil me imaginar fazendo outra coisa, por mais que eu já esteja ficando um pouco mais velho e tal, eu tenho sempre que dar um jeito de estar me mantendo em alto nível, treinando, por mais que eu acho que a maioria absoluta sabe é que eu não jogo tanto que a galera mais nova joga. Eu não sei explicar, eu consigo manter no mesmo nível, mesmo treinando um pouco menos do que os outros. Eu acho que pelo fato de eu focar em outras coisas que façam eu me manter bem na minha vida pessoal, e isso reflete um pouco na minha vida profissional também, questão de saúde, meu exercício tá bem, etc. Tá com a cabeça bem também, então, sei lá, é um mix assim. Você começou a competir com o Dota ou foi CS? Eu acho que o primeiro campeonato foi de CS, então deveria ter uns 14 anos por aí. Caramba! Carioca, pergunta do Gustavo. Sobre esse rework que será feito no UD, você como jogador da Jumbo, o que mudaria nele? E o que você espera que vá mudar nele? Mano, pra mim não tinha que mudar nada no UD, eu acho que é um campeão bem completo, talvez botar um pouco mais de dano nele. Pra não dar 4k de dano, mas eu não sei, eu não sei o que mudaria no UD, eu acho que talvez ele tenha uma forma mais fácil de chegar nos inimigos, porque você chegar correndo é um pouco complicado, porque muita coisa pode te parar, então talvez eu mudaria isso só. É devagar ele. Tá perdido um pouco. É muito difícil de chegar. Mano, você anda pra frente, mano. Lucy, esse weekend, você fez um pouquinho diferente para o Ali começar a Thresh. Você poderia explicar para nós por que você fez isso? Não é? Tem problema? Eu não sei. Eu acho que é normal, mas... Eu acho que é porque a maioria das pessoas usam Thresh. Não, a maioria das pessoas usam Thresh. Você usou Face Brush? Sim. Porque o Face Brush explica, não é? Ele quer fazer mais prazer. Ele quer fazer mais prazer. Ele quer fazer mais prazer, mais prazer. Eu acho que é normal com o Ronaldo. Pergunta para todos do I. Se não fosse a carreira atual de jogador profissional, qual seria a outra profissão que vocês gostariam de ter? Observação. Amo todos vocês. Começar pelo Robô? É difícil, mano. Cara, eu provavelmente mexer com alguma coisa do mercado financeiro em geral, mas acho que... Eu me interesso bastante e... Uma coisa que eu tô fazendo, que eu tô aprendendo hoje, eu tô achando muito da hora, então... Provavelmente eu focaria mais nisso. Legal. Eu sei, tio. Eu faria alguma coisa de programação. Java... Logo assim. Lucy, se você não fosse um jogador profissional, o que você estaria trabalhando com? Talvez eu iria, tipo, rodando... PCU. Hum? Certo. Tipo, PCBank? Sim, PCU. Não. Você, Carioca. Não sei o que eu faria, não. Mas eu acho que hoje em dia eu gostaria de ser... Lutador. Uh! Tem como? Tipo, começar agora? Ah, profissional é difícil, mas dá pra pegar mais... Dá pra brincar? É. Eu não estaria junto com o TP. É isso. Boa. Mais uma coisa de pena. Tim! Pergunta do Rafaelzzzzxd. A Carly, no começo da season, era pick up on a maioria das regiões. Por que ela perdeu tanto essa prioridade? Parabéns pelas vitórias e hashtag GoPen. Ah, depois de 50 nerfs que ela tomou. Chegando num ponto que ela ficou muito fraca na lane. Agora pra você dar 2Q. Tem nem como dar 2Q em seguida, porque gasta muita energy o Q dela. E isso acaba dificultando muito a lane. E acaba atrasando muito... Não virando power pick igual antes que você pegava. Pressionava todos os match up. Era bom na fight. Era bom na side. Tipo, a Carly continua sendo forte mid game, eu acho. Continua fazendo a função dela, mas o lead game tá muito pegado comparado aos contra o Mace. Igual tá tendo Oriana, Victor, Azir, que são muito fortes na lane. Pegar a Carly contra isso é meio que um jogo bem difícil pro seu time. Então o que matou foi o custo de energia do Q. Basicamente. Foi o último nerf, né? É. Foi de 100 a 120. E a Luna não dá mais energia. É, tem isso também. Mas já não a gente fala tanta coisa na Carly, tá vendo? Nem lá. A gente não perguntou pra Lucy, né? É a última. De trabalho? Perguntou. Ele quer ser dono de um PC-Bank. Robô, pergunta do Lichy. Por que que Laoi não é viável em solo kill e no competitivo? E Laoi é um tipo duro. A Laoi basicamente ela tem muito dano, todo mundo sabe, mas ela não faz nada basicamente. Ou você entra nela e ela mata todo mundo, ou ela não faz nada. É um tempo que joga o Ezinho lá, errou e acabou. Literalmente, ela não consegue ir pra frente, ela se daivar em full time dela. Ela é forte, mas se ela precisar matar um ADK ou alguma coisa, é muito difícil, muito difícil. Porque ela é dura. Então... O que mais tem o pessoal do Lichy. Mas cada Ana, cada Ana. Que fala... Nossa, mas eu tento gancar e Laoi e ela faz um V2. Eu só não gancar e Laoi. É, quem comprar, os caras querem matar de qualquer jeito, né? Pergunta para todos. Do Maina. Qual a opinião de vocês sobre o que o treinador do Flamengo falou sobre os treinos no Brasil não serem levados a sério? Cara, concordo sim com ele, tipo, eu tenho muitos times que dá pra ver que falta um pouquinho a mais ali, tipo, desde chegar no horário, questão de não atrasar mesmo no meio do treino, assim, fazer um review mais rápido pra fluir melhor. e então só um pouquinho de hipocrisia aí nesse negócio. Não, eu acho nem só isso. Eu acho mais aquele play nos treinos, tá? E também. E também. Alerta! Alerta! Fica feio o treino. É, um pouquinho de tudo ali. Então, pô, falta profissionalismo. Qual é que era aquele meme de respeito e seriedade? Respeito e seriedade, cara. Que foi isso, mano? É, é uma coisa de entesia, eu acho. Pergunta, provou de novo, do Jonathan Marques. Por que o Saib tá aparecendo no CBLOL? É só por ser tanque e tanque sem roubado? Ou teve algum buff ou uma build secreta pra ele tá rolando? Não, em geral, os campeões tem dificuldade de matar o Saib, porque o Saib ganha HP por causa do DAV dele e mais a Rune, então ele fica muito, muito tanque. Ele é uma frontlane boa, ele acho que é um... Além do face dele, ele é uma das mais fortes de tanque também, então... É o tanque aí que vai mais aparecer, provavelmente, pra ele de agora, junto com o Horn ali. Acho que os dois são os mais fortes mesmo. Forte, a Holanda ainda? No Brasil não, mas na Forte, a gente não vê outro ali e sempre aparece. TT, pergunta do Ricardo. Você acha que se vir de Manamune e Tractate vai ser viável no competitivo? Ou é só a Forte? Cara, pra ser sincero, eu não testei ainda, mas acho que nem preciso testar muito assim, pra entender o porquê. É mais da questão de você ter, tipo, mano infinita, clear wave muito forte, você vai ter um early, um comecinho de mid-game ali um pouco mais forte também, mas eu acho que se você não precisar ter aquele DPS bruto pra derreter tanque, etc, pode ser que seja uma build boa, o Boomerang vai dar muito dano em bonecos squish e tal, então acho que dá pra ver se vale a pena mesmo fazer, só que ele não vai escalar tanto bem que ele é uma build de crítico, se você precisar de um potencial aí no late-game, essa build aí não é muito aconselhável, mas eu acho que pode ser interessante sim. É a Cidrepo. Esse negócio do Cidrepo e Letalidade aparecendo, faz de Varus aparecer também, ela tá sendo bufada várias festas. Não, pelo amor, tira esse boneco, né? Tim, pergunta do Wesley. Você chegou a jogar de Diana no Cebolão, ela seria viável em alguma situação no CBLOL? Teria coragem de lançá-la alguma vez? Ser bom com ela, nós já sabemos que você é. Cebolão é mais competitivo, né? É outro meta. Eu guardo pra lá esse negócio. Se eu sou no Cebolão, pior. É outro meta, mas falando sério agora, eu sempre gostei muito dela, desde que ela tomou esse rework aí, e acho sim que dá pra usar. E agora que tá aparecendo bastante contra o mage, normalmente Diana é bom contra esse contra o mage que não tem muito escape, Victor, Oriana e tudo mais. É o complicado dela, se ela ficar atrás, azedou. Você não vai poder entrar na fight, você não vai gostar ninguém. Faz uma graça pro time. Não faz nada. O champion ficou inútil, então é meio arriscado, mas dá pra usar. Você gosta de Diana? Diana. Diana? Sim. Pergunta pro Carioca, do Afonso. Qual seria o meta melhor que o Renga ou o assassino na jungle em geral? Meu sonho é voltar a vê-lo com o competitivo. Esse sonho vai acontecer, Carol? Ele pode desistir do sonho. Mano, Renga é um campeão meio difícil de você executar. Deve mesmo porque ele tava aparecendo até. Eu acho que contra esses jogos que palmam muito, ele não vai aparecer. Porque tipo, o clear dele é um pouquinho mais lento. E ele é meio fraco de game também, tipo, ele não consegue contestar muita coisa. Tipo, Drake, Aralto. E nesse método aqui, Drake e Aralto tá tendo muita prioridade, é difícil você pegar o Renga. Mas quem sabe, tipo, se não é farinha jungle, né? Farinha dragão, Aralto, essas coisas. Tipo, ele possa aparecer mais. Por que o Caim é azul? Talvez. Dá pra picar aí contra algumas coisas. Faz um tempo que eu não assistia esse cargo e vi esse final de semana, quando a semana passada, estavam banindo o Caim. Por que? Era? Era contra o Caim, não era? Era. Porque ele jogou, ele picou e ele jogou bem. Eles estavam jogando contra ele em dia. E tipo, realmente é porque você consegue formar contra ele em dia e depois você consegue incomodar. Mas é vermelho? Não, é azul. Ah, é azul? É azul. Pergunta pra todos! Oh, Honey! Vou perguntar em inglês, essas. Não, vou perguntar. Falei. Não tem inglês, né? Ok, ok. Se você pudesse ouvir apenas um cantor para o resto da sua vida, qual seria? Isso é muito difícil. É difícil! Eu acho que tá em inglês, né? E BTS? Eu acho que é MN. Lagoon. MN é Lagoon. Bixote. Bixote. Não sei também, eu escuto de tudo, mano. E eu envolvo muito rápido. Falando em inglês, então pronto. Mas é porque eu não tenho um favorito se escuta qualquer coisa. Que tiver tocando mesmo. Primeiro, quem é na cabeça? Let's Angala. Você vê? Quem sabe? Meio BTS. Mas você não gosta. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu gosto disso. BTS ou Black Tank? Ah, BTS. Qual que é o seu? É muito difícil isso aí, mano. Eu vou de With Intentation. Vai do quê? With Intentation. Não sei o que é isso. É meio estranho. Pode ser um gênero musical? Pode também. Eu acho que... Não, mas não. Vai ser só uma exceção pro robô. É... Eu te pensei... Se ele não sabe o que é isso aí. Não, não, não. Eu pensei... Se eu falar, tipo... Funk, não tem como ouvir funk a vida inteira. Você fala eletrônico. Não tem como ficar só um... Vamos generalizar melhor. Mas então, música com letra ou sem letra? Com letra. Ok. Boa. O cara foi. Vamos finalizar com a pergunta pro Tim. Por que que não usam a nível no competitivo? Mesmo com um enrate tão absurdo? Enrate é absurdo? É só no kill. Será que é bom? E Cassiopeia? Também tinha um Cassiopeia. E Cassiopeia? Cara... Ela é muito forte em fight no geral. E depois do level 6 ela tem um push muito... Muito forte também. Mas... Ela tem muitos defeitos, tá ligado? Tipo... Jogar pra site pra ela é praticamente impossível. Ela não chega porque precisa de luta 5v5. Em que... Seja uma luta front-front. Normalmente ela não meta mais tank e rola isso. É ela oi do midi. Ela tem que entrar, tá ligado? É, sem ser uma fight certinha pra ela. Pra ela conseguir jogar. Se tiver alguém no flanco, se tiver que jogar side... Tipo... Você não vai conseguir fazer com o pick. Então... Acaba sendo um pick que... Que só tem uma função. Isso é muito ruim pro competitivo. E Cassiopeia? Tem. Cara... Eu acho que Cassiopeia é quase um recurso. Só que ela consegue jogar side, pelo menos. É, então. Pelo menos ela... E fight dependendo do time. Então... Contra o que você estiver. Se os caras vão ter que entrar, sei lá... Contra uma Gabby Camille. Pode ser que seja muito bom. Mas no geral nesse método de control base... Só de imaginar que você está contra a Oriana. Não, eu estou dizendo a Oriana. Mas já que deu... A Oriana, a Oriana com a bola ali. Você já topeia a pô. É, só ficar triste. Tem prazer. Tem como. Meta é contra o Midi. Tem que ter range no midi. A Oriana. Não tem jeito. Cadê o Veigoz? O Veiga? O Veiga. Não dá pousadeiro. Nerdfire e o Veiginha, né? Pra fortalecer já. Pra fortalecer no Steam, né? Seve o Gelinha ficou até. O problema é do range também, né? Gelinha e Fantasminha davam help. Agora sem Fantasminha. E Veiga e Contasminha? Tá parecendo bastante assim. Mas a cebola do Veiga é uma roubada, mano. O quê? O E é a cebola. Ah, é a cebola. É uma cebola. Com a cebola do robô a gente encerra com as podes dessa semana. Muito obrigado por assistirem. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo, comentar aí o que você achou do vídeo. E assistir nada. E ativar o sininho. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau, tchau.